Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor, meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 25 de maio de 2023 e este é nosso episódio número 993. Nós voltamos a Tronox Pigmentos, ontem fizemos um episódio e a gente vai naquela ideia meio que de filtragem, procurando, digamos assim, motivos para não investir e até o momento eu não encontrei na Tronox, tá? É uma empresa praticamente sem dívida, passivo do seu patrimônio a 0.31, ela é uma empresa para os padrões da bolsa, mesmo a bolsa brasileira pequena, ainda assim colocando um lucro aqui ou um fluxo de caixa livre próximo dos 100 milhões ao ano, 100 milhões de reais ao ano e ela lucra 100 milhões para um passivo de 250 milhões, né? Então essa relação, resultados comparados ao passivo também é, mostra uma tranquilidade, né? se eu olhar o patrimônio, 800, o patrimônio mais recente aqui, né? 810 milhões, vamos botar 800 aí para esse lucro aqui teórico de 100, né? Então é um retorno do seu patrimônio de 12,5%. Nada mal, né? A gente vai encontrar algumas empresas com retornos até maiores, tudo bem, mas já não é nada mal. Então hoje, vamos ampliar o nosso entendimento aqui, tem algumas ideias aqui do que fazer. Primeira, por que não pegar os resultados do primeiro trimestre deste ano de 2023? eu não vou levar isso muito a ferro e fogo, primeiro porque eu não entendo a sazonalidade desse tipo de negócio, eu não sei se o primeiro trimestre de uma empresa de pigmentos é melhor, pior, a gente vai poder comparar com o primeiro trimestre do ano anterior, mas mesmo assim não é muita, não é uma informação muito, muito útil para mim. O patrimônio líquido, então, vai de 809 para 837, deixa eu colocar uma fileira aqui, 1T23. O passivo de curto prazo sobe de 134 para 161 e o não circulante desce de 114 para 109 total 270, então sobe o passivo aqui Os empréstimos pagáveis em curto prazo ficam bem parecidos 6 milhões e 400 e o de longo prazo 2 e 400 então vamos arredondar para 7 aí deixa eu só me certificar aqui 6, perdão, não é 7 não 6 não, é 9 tá, cai um pouquinho então, pouquíssima alteração aqui como imaginado, né, quase sempre vai ser assim liquidez corrente então, ativo circulante 674 dividido pelo passivo circulante 161 4.19 também ainda bem acima daquele 2 que seria o mínimo vejamos a receita 177 milhões versus 210 do primeiro trimestre de 2022 eu vou fazer uma projeção muito pouco útil aqui que é pegar esse primeiro trimestre e multiplicar por 4, tá quase nem precisaria anotar mas beleza lucro 30 milhões aqui versus um prejuízo de 1 no ano anterior então 30 uma projeção muito pouco útil seria 120 milhões o lucro este ano caso a tendência do primeiro trimestre fique inalterável parte de fluxo de caixa então a gente vai somar o operacional que nesse caso aqui foi menos perdão 65 milhões e o de investimento menos 2 então menos 67 seria menos 268 se projetado aliás aqui está na coluna errada é aqui então esses são os números não dá para levar muito a ferro e fogo mas está aí está anotado aí é mais um contato com a Tronox né tem algumas outras coisas eu vou logo em uma que poderia ser um descarte que é a liquidez né sempre que eu penso na liquidez e fazendo os vídeos né eu tento deixar claro isso como o nosso modo de trabalhar e a a maneira de pensar investimento é é multi década né então eu vou fazer uma compra de uma de um de uma ação ou de um título sei lá o que for fazer um movimento para investir e praticamente sempre vai ser pensando assim olha se eu ficar nessa nessa empresa se eu me mantiver sócio até o dia da minha morte passar por meus filhos é o ideal né porque você imagina você faz uma decisão brilhante a melhor possível e esquece que a coisa é melhor que isso né eu particularmente não tenho longe de qualquer tipo de de interesse na atividade da troca e tal né o que é perfeitamente legítimo para quem sabe fazer e tal de modo algum questiono que é possível exercer esse trabalho mais de trading né não é o meu caso aí voltando para o assunto da liquidez né então eu não preciso que a empresa seja tremendamente líquida certo porém há um limite para isso né então se a empresa não faz uma negociação por dia em média vai ficando difícil né porque depende do volume também né mas assim uma negociação por dia teria que ter um volume que eu pudesse desfazer da posição hoje em dia eu penso assim em um dois dias tá é para ter uma margem de segurança não que eu precisasse me desfazer da posição em um dois dias né mas também para não ficar travado demais né no momento né o patrimônio total da nossa parceria né somado a todos as participações está em um milhão cento e cinquenta mil reais eu gosto muito de ter idealmente vinte por cento né uma carteirinha imaginária com cinco empresas vinte por cento cada uma então só para efeito de exercício mental o volume médio da empresa teria que ser de uns duzentos e cinquenta mil reais aí vai vamos ver aqui tronox market cap e a rua finance aqui está dando como zero o que fica bem claro aqui pelo menos para a CRPG cinco se isso aqui é um dia que tem bastante transação tá muito mais do que suficiente aqui ah não porque passou aqui três horas sem fazer um trade para mim está tudo bem ah isso aqui é interessante ó o volume médio sete se for sete mil reais está muito longe né tronox pigmentos volume médio aqui falou dez mil e oitocentos né e eu acredito que esse é o volume né então assim se for isso de fato o volume é muito baixo para para a parceria já esse aqui não dá o volume é raramente eu olho o volume assim porque a grande maioria das empresas tem volume né até um certo momento a parceria era tão pequena que isso nem era uma questão começa a ser uma questão agora eu vou comparar com o volume da Graziotin que é uma uma empresa que eu tenho a parceria tem posições é é é é isso mesmo nós temos a Graziotin nós temos a ação ordinária preferencial mais ou menos meio a meio né e mais ou menos cem mil reais né na Graziotin o que dá um pouco menos de 10% da carteira e é isso mesmo o volume é baixo assim acho que dá 3 é até menor quer ver é da 3 às vezes passa um dia inteiro sem transacionar e e é uma questão sim tá é notável que a Tronox parece que é até maior então mas eu não gostaria de ficar em mais uma empresa é com essa liquidez tão baixa assim porque pode travar e trava justamente no momento desfavorável né se cai bastante aí um eventual cotista pode não estar totalmente alinhado com a visão de longo prazo ou mesmo precisar do dinheiro totalmente legítimo em ambos os casos e e e precisa do dinheiro e aí acaba pressionando porque a gente é obrigado a baixar muito o preço pra vender e perde né por esse motivo incrivelmente né enfim não é que eu jamais imaginei que ia chegar nesse ponto pelo contrário né é o trabalho todo é para chegar nesse ponto e muito além né pra crescer bastante e fazer um bom trabalho mas é chegou o momento né de pensar nessas coisas pra parceria e e e e e aí abrir mão da Tronox como uma ideia por outro lado né para um investidor que está ainda mais iniciante que eu para sua conta pessoa física né poxa se se são 7.500 reais por dia né é isso pode ser bastante dinheiro pra mim mesmo pessoal né individualmente seria suficiente tá mais do que suficiente com paciência vai vendendo então assim vou ficar por aqui na análise ela está incompleta né eu olharia assim quem são os principais donos etc mas diria que para quem tem interesse na Tronox tem uma ótima chance de de ser uma um resultado superior aí ao Ibovespa Selic moedas estrangeiras inflação num prazo um pouco mais longo né se olhar comprando hoje pensar daqui a 3 5 10 anos não me surpreenderia em nada que a Tronox superasse esses outros comparativos tá bom joia aprendemos aqui bastante eu aprendi bastante espero que você tenha aproveitado alguma coisa como sempre se tiver algum comentário algo a acrescentar aqui sobre a Tronox inclusive a pronúncia Tronox Tronox sei lá é deixa seu comentário aí no próximo episódio a gente volta com uma outra empresa um abraço obrigado tchau tchau